E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de um produto lançamento da Copag, lançamento da mais nova coleção, que pela primeira vez nós tivemos um lançamento simultâneo, cara, isso é uma notícia muito, muito boa. No mesmo dia que saiu a coleção lá nos Estados Unidos, a gente teve a mesma coleção lançada aqui no Brasil, Sombras Ardentes, a Soy Lua, Sun and Moon, Burning Shadow, Soy Lua 3, né, é uma coleção muito importante, é uma coleção que é válida para o Mundial, então foi uma baita de, sabe, uma jogada muito boa da Copag, ainda bem que conseguiu lançar essa coleção simultânea, foi uma boa para os jogadores brasileiros, a gente dessa vez não ficou tão atrás assim de ter as cartas na mão, passar a treinar um pouco antes, então agora, meu amigo, tá todo mundo equilibrado. Aqui no Brasil, pelo menos, ah, não estamos podendo reclamar de nada, cara, a coleção saiu no mesmo tempo, tá aqui, agora o próximo passo talvez seja fazer o pré-release, um pré-release, uma semana talvez antes do lançamento da coleção e deixar o lançamento da coleção para só passar a vender nas lojas, né, lá eles ainda tem o pré-release, mas aos poucos, aos poucos, a gente já chegou no lançamento simultâneo, bom demais, agora é ir atrás agora das outras coisas. Bom, tenho aqui uma Booster Box, a média de Ultra Raras que vem nesse produto geralmente é de 3 a 4, tem Ultra Raras muito boas nessa coleção, é mais dividido, não tem nenhuma hiper Ultra Carta como tinha na Só e Lua 1, a Ultra Ball, como tinha a Energia Dupla Incolor na Só e Lua 2, Essa daqui é um pouco mais dividida, a gente tem Charizard Rainbow, que seria uma carta dos sonhos, vamos assim dizer, a gente tem o Goose of Art, é uma carta muito boa, mas aqui eu vou me contentar, eu vou colocar a nossa quest de hoje, vai me colocar um sorriso na cara se a gente abrir um Dark Cry, tá? O Dark Cry pra mim já fica o suficiente, que eu sou fã do Dark Cry e tá ótimo, se você quiser comprar esse produto, não se preocupe, poxa tio Sam, mas eu não vejo esse produto em um lugar aqui perto da minha casa, não tem problema, porque o primeiro link na descrição deste vídeo vai ser o link pra loja oficial da Copag, e ela envia pra todo o Brasil, tá bom? Então, vamos lá, vamos, caramba, essa daqui não destacou, hein, putz, agora destacou, parece que deu uma rasgada, mas não tem problema, né, nós não somos loja, nós estamos aqui pra abrir o negócio, vamos lá, vamos começar, uma das artes do Booster aqui é a Tapu Fini, caramba, quase esqueci o nome dela, né, a Fadinha, são quatro, né, tem o Tapu Lele, que foi a carta super, né, da Só e Lua 2, a gente tem o Tapu Coco, que também saiu na Só e Lua 2, o Tapu Bulo, que sai nessa coleção também, mas como full art e tal, ele vai vir na próxima lata, com certeza a Copag vai trazer as latas pra nós, ahn, fiquem espertos, eu vou dar todos os códigos pra vocês que saem na box, é, caramba, eu rasguei o Booster de uma forma muito errada aqui, a primeira carta eu amassei ela e muito, não sejam assim, tá, pessoal, acabou que eu amassei, aqui, ó, abri errado, puxei, desculpa, Cabrowler, me perdoa, velho, vamos lá, Cabrowler, Inkey, Sandgast, Sidra, cara, falando em Sandgast, depois eles colocam no Youtube aí, viu, Sandgast e Plush, olha a pelúcia do Sandgast, o tanto que ela ficou louca, e a gente abre, uou, um do Skull do Debby, uou, cara, do Skull do Debby é a melhor carta, cara, a melhor arte da coleção, na minha opinião, fiquei muito fã dessa carta, eu já tinha um 6, agora é o meu 7, muito feliz, cara, do Skull do Debby, Foil, Reverse Olo, tô colecionando, eu vou chegar aqui um pouco mais pra trás, vamos só mexer com o unboxing mesmo, caramba, tio Sam, e o código, hein, o código você vai ficar me devendo ele? Não, não vou não, tá aí, tá na mão, desculpem, faz que eu esqueço, vamos lá, vamos ver se a gente abrir aqui um pouco mais a correria, a gente já começa com o Routes, carta boa, Tangela, Tinamo, Acerola, excelente carta da coleção, Alteres de Fisiculturismo e uma vitória, olha só, hein, um booster com 3 cartas treinador, olha aí, graças agora a Reverse Olo, a gente tá tendo essa condição, não veio rara no booster, mas veio 3 treinadores, cara, na minha opinião, um booster muito, muito bom, viu, um booster quando vem desse jeito aqui. Mais um código pra vocês, mais uma vez essa coleção continua vindo energias básicas, tá, elas vêm com a logo da Sol e Lua 1, a gente não tirou nenhuma aqui ainda, mas vai vir, uma hora vai vir. Porygon, Mario, High Horn, Simseer, um Lycanroc, holográfico, é o mesmo do... não, o Lycanroc do deck é o outro, é o branquinho, não é não, mas aqui a gente tirou uma energia, mas tiramos uma primeira rara holográfica aí da box. Código pra vocês, tcharararam, vamos seguindo, temos aqui um Esper, o Esper, eu sinto que a Pokémon Company dá uma forçada com o Esper, eles querem fazer ele tipo um... tipo um Eevee, sabe, ele ser um bichinho fofinho e tal, muita gente compra a ideia, mas talvez eles deveriam estar investindo um pouco mais no Mimikill, que eu acho que caiu num apego popular, sabe, o Esper, eu sinto um pouquinho que eles forçam a barra. Tem algum outro Pokémon que vocês acham? Veio ultra rara aqui, hein, qual será a nossa ultra rara? Do Skull, do Debi, Odish, Mudbray, uma Salazly GX, ok, do tipo fogo aí, lagartixinha, tudo bem, vamos ver a Salazly GX, tá aí o código pra vocês, focado, Salazly GX, 200 de vida do tipo fogo, esse GX com meio escurinho aqui, duas energias de fogo, garras malévolas pra 50 de dano, vezes esse ataque, causa 50 de dano pra cada prêmio que o seu oponente... pra cada prêmio que você pegar, então calma aí, hein, tipo, se eu já peguei quatro prêmios, tá batendo 200 de dano, legal, eu gosto dessa carta, eu já falei, né, ela é tipo um Taurus de fogo, porque é tudo 2-2-2, só que energia de fogo, com duas energias ela bate o raio de calor pra 110, e depois o GX dela, névoa da rainha, descarte todas as energias do Pokémon ativo do seu oponente, descarte todas, caramba, descarte todas as energias ligadas ao Pokémon ativo, se for um Pokémon meio gordo, né, meio pesado, pode ser que seja uma baita de uma situação. O interessante pra falar desse Pokémon, esses negócios da rainha aí e tal, é, e se for macho, Taurusan? Bom, não tem macho esse Pokémon, tá? Ele só evolui se for fêmea, o macho fica sempre no estágio básico. Uma das curiosidades aí dos Pokémons de Alola, esse rolê acontece aí com a Salazly, vou deixar ela aqui separada, deixar ela aqui na frente, vamos seguindo, será que vai vir quatro ultra raras ou três? Geralmente nos unboxings da Copaig a gente dá um pouco mais de sorte. Tatatá de Alola, Togedemaru, Salk, Bouffaland, Charmeleon, Warteto, Mewtwo, Tetaku, Arrow, Dachau, Almanite, vocês lembram do Pokérap? Eu já soube cantar o Pokérap, algum de vocês sabe cantar o Pokérap até hoje? Eu não sei mais. Kiltfly, Pansir, Magikarp... Uou! 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 Ah! É a primeira vez na vida que eu vejo isso! Caramba! Meu, é a carta mais cara da coleção. Caramba, mano! A gente tirou... Caramba, velho! Eu nunca tirei uma Ultra Ball aqui, cara. Nunca tirei uma Double. Desde quando ele trouxe o Ailu, eu nunca tirei a carta mais cara da coleção, meu. Meu, a gente abriu um Charizard Rainbow, cara. Cadê o Sleeve, cara? Meu, eu vou abrir um pacote de Sleeve agora pra pôr o Charizard, cara. Eu não vou pôr a mão nessa carta. Charizard GX Rainbow. Galera, é a carta mais cara da coleção. É um GX bom? Não é um GX bom, mas é muito icônico, sabe? Tipo, é o Rainbow. Ele vai ser muito difícil de tirar. Cara, sem dúvida nenhuma. Excelente Drawn. Puts. Fez a box, cara. Já se pagou. A minha box aqui já se pagou. Torcendo pela box de vocês aí, velho. Você que já abriu uma box de Sleeve Lua 3, coloca seus pulls nos comentários. Pra gente saber o que que abriu. Puts, aqui eu já abri dois GX. Vamos lá, tô otimista pra essa box, hein? Box lendária. Stuffle, Pikachu, Pampur, Kiowa e Azul Meryl. Não é... Eu tinha uma... Sempre que eu olho o Azul Meryl, eu tenho uma sensação que ele é uma rara holográfica. Mas não é. Galera, conseguimos, hein? Não tinha visto ainda no YouTube um unboxing do Charizard Rainbow. Mas tá aí, cara. Tá aí aqui no BR. A gente abre o Charizard Rainbow, cara. Puts, sensacional. Meow, Krogang, Panseige, Metapod, Porygon 2 e Indus, Clops, Sever, Solo. Vamos lá. Tô indo atrás de Guzma, hein? A Acerola a gente já abriu aqui. Vamos ver se a gente abre um Guzminha. Eu também coleciono suportes Full Art, né? Vai que ainda tem chance, né? De abrir uma Full Art nessa box. Vulpix, Jalola, Sneasel, Winpod, Electabuzz, Electross e uma energia psíquica. Tio Sam, você tá roubando os nossos códigos, Tio Sam. Mostra aí, Tio Sam. Você não tá... E essa eu vi que deu uma focada e desfocou, né? Mas os ninjas... Os ninjas do YouTube... Eu confio neles. Eles com certeza vão conseguir. Uh, Grammage, Alola, Routes, Pokédex, Rotom, Modo Pokévisor, Simipur e um Beware. Reverseola. Essa carta aqui tem ela no pré-release, né? Promo. Se você for jogar um dos pré-releases, espero que sim. Eu vou jogar dois pré-releases, eu acho. Eu vou jogar um na sexta e um no sábado. Tomara que vocês estejam jogando pré-release também, porque é um torneio muito divertido. Ele é sempre equilibrado, entendeu? Porque todo mundo vai abrir 10 boosters e vai jogar com o que veio. Então, tipo, isso é muito interessante. Temos um Horsea, Mudbrae, Ledba, Villapó. Pô, meu. Villapó, velho. Villapó. Temos o Muddale. Caramba. Da outra vez ele veio o Foil. Agora ele veio, tipo, quase shiny, né? Ele tá escurão na arte dessa carta. Ele ficou bonito. Cavalão bonito aí, Pokémon. Códigozinho pra vocês. Vamos lá. Caramba, meu. A gente abriu um Charizard Rainbow. Caramba. A gente abriu um Charizard Rainbow. Política de fraqueza voltou aí, né? Na rotação não cai mais. Então, se algum deck for muito fraco porque outro tem vantagem no outro por conta da fraqueza, a política de fraqueza fica no formato pra ter pelo menos essa opção dos decks se defenderem, né? Então, tipo, não é uma coisa tão banal assim, né? Não vai ser autoló só porque o seu deck tem fraqueza. Você continua com a opção. Temos... Do Skull do Debby. Cara, eu tô em busca de fazer um fichário só de Do Skull do Debby. Vai ser sensacional. Inkay, Stuffle. Temos uma Kirlia. Um Hitzmore. E um Sneasel Reverse Yolo. Ok. Códigozinho. Vamos lá. Pá. Temos um Chinamo, Cutefly, Yolo, Simi Sage. Uma Jience holográfica. Cara, isso aqui vai jogar muito no deck da Gardevoir GX. E ela já tinha algumas fanartes falando que ela parecia uma Powerpuff Girl, né? Uma menina super poderosa. Vocês acharam a arte dela meio parecida com o Menino Super Poderoso? Achei muito... Essa é a arte mais bonita que eu já vi da carta da Jience. Achei muito linda ela. Tipo, pra coleção e tal. Eu que faço Pokédex. Eu tenho uma coleção que tipo, eu chamo ela de Pokédex. São todos os Pokémons. Desde o 1 ao Bobassor. Até o último eu coloco uma carta de cada. Geralmente é a carta com a arte mais bonita que eu achar. E também com preço, né? Se ela for muito cara eu meio que dou uma evitada. A da Jience aqui, ó. Tem que meio que colocar essa daqui porque ela é muito linda. Ela ataca e faz você buscar uma evolução no seu deck e colocar em cima do Pokémon básico algum Pokémon seu que precisa dessa evolução. Então por mais que ele tenha sido baixado nesse turno, você pode evoluí-lo. Então você quebra uma regra básica aí e dá uma baita de uma corrida, né? Uma adiantada. Meu, eu já falei pra vocês que a gente abriu um Charizard Rainbow nesse Unbox? Caramba, velho. Que sorte. Noibet, Tangela, High Horn, Wyrm Pads e um Spray Atormentador. Wyrm Pod Reverse. Uou, códigozito. Cara, eu acho que tá em torno de uns 65 dólares o Charizard GX. Temos um Pan Sage, Espor, Pikachu, Super Recolhida, Beware e Energia. Eu acho que nessa metade da box não adianta a gente ter muita esperança não. A gente abriu já as duas Ultras que poderiam sair aqui. Mas na outra metade da box vai ter coisa com certeza. Vamos lá, temos aqui um Odish, Charmander, Meryl, Sidra, uma Plumeria e uma Corda de Foga Reverse. Bem-vinda. Eu gosto dessa arte da Corda de Foga. As outras são... Ela tá meio que enrolada, não dá um ar muito de corda, sabe? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não sinto muito que ela tenha uma pegada de corda com a outra arte. Vamos tirar aqui a metade da box. Já derrubei aqui as coisas. Deixa aí. E vamos seguir aqui pra nossa última metade. Caramba, muito gostoso abrir box, tipo, na data de lançamento, assim, velho. Saber que é um lançamento simultâneo. Uma coleção tão, tão legal, sabe? Você vai ver outra carta de pré-release, tá? Pra nós. Temos o Alteres de Físico Turismo. Ok. E um código. Vamos seguindo. Temos um Croagang, Panseer, Mashcorp, Hitmore. Um Meowstic, que é a evolução do Esper lá, que eu falei pra vocês que eu acho que eles dão uma forçada na barra, sabe? Por serem pokémons gatinhos e tudo mais. Putz, eu tô vendo que eu tô ralando aqui, mas eu tô perdendo muito com a voz, né? Rookidão, tá dando pra perceber que eu tô muito rouco. Eu não sabia que eu tava rouco assim, tá? Tô vendo agora. Vulpik, Jalola, Wimpod, Togedemaro, Vilapô, Política de Fraqueza e um Delpair, Reverse, Olo. Códigozinho pra vocês. Focou, focou. Focou já era. Caramba, será que pra coroar isso daqui vai vir um Darkrai, mano? Vai vir um Darkrai e um Shanzard? Ledbar, Riolo, Meow, uma Ribbonbee, um Gyra dos Holográfico. Bonita demais essa carta. You got it? Eu gosto dessa Holográfico de Sol e Lua, que é essa forma Wave aqui, né? Que eles chamam de Holográfico Wave. Pra mim é muito bonito. Tá, pessoal? Vocês não vão... Minha voz tá meio zoada mesmo, viu? Às vezes vocês vão achar que o áudio tá meio ruim e tal. Eu tô num lugar diferente, né? Tipo, eu tô numa sala que não é o meu quarto que eu tô acostumado. Então a acústica com certeza vai ser diferente. Mas a minha voz que não tá muito boa mesmo. Olivia, temos um Raidon e um Asper Reverse. Temos um código aqui. E é isso. Beleza? Vamos seguindo aqui. Só uma pausinha porque a câmera para de gravar de 16 em 16 minutos. Temos um Delpider, um Cabrauler, um Sneasel. Uou, 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 uou. O que será que tem atrás desse Kiawe? Não vou olhar, hein? Cara, eu vou fazer isso. Vocês vão ver ou não vou ver? Vamos lá. Caramba, foi bom, velho. Foi bom. Uou! Nossa, velho, eu tô com muita sorte hoje, cara. Eu devia ter jogado na Mega Sena. Eu não devia ter gravado unboxing. Caramba! A gente abre um Darkrai, velho. Que foda. Mano, esse é o meio... Cara, que unboxing louco, mano. Tipo, o da Soylua 2, vocês vão falar que foi massa porque eu abri dois tapulele. Mas esse pra mim tá sendo muito mais louco. Caramba, eu abri um Darkrai GX, velho. Meu, é o meu Pokémon favorito, cara. Vocês sabem disso. Velho, muito lindo, cara. Cara, a gente abre um Darkrai GX, 180 de vida, do tipo noturno. Ele tem a habilidade restauração. Ele pode voltar da sua pilha de descarte e ligar até uma energia básica da pilha de descarte. Ele já vai direto pro banco com essa energia ligada. Depois ele tem um ataque com 130 de dano e ele não é afetado por resistência. E depois ele tem um GX que é muito situacional, não é tão legal o GX dele. Que se tiver algum Pokémon com condição especial, você, tipo, se o oponente tiver condição especial, você simplesmente nocauteia ele. Tem que ser um Pokémon ativo com condição especial. É um pouco atípico, mas a habilidade dele é muito boa, cara. Pro deck de... Darkrai mesmo. O próprio deck de Darkrai, aquele da XY9, não é isso? Ele vem no XY9. O próprio Darkrai da XY9 pode ser, tipo, torna ele uma coisa muito legal. Porque aí junta os dois, né? Ele acaba que é uma que se ele tira mais, é uma energia do turno a mais, é tipo... É 20 de dano a mais. Pode ajudar você a fechar muitos danos. Ok, na Tony a gente fecha com o Kyulia e a gente tem um Kyaoi reversiolo. Kyaoi que também vai jogar muito, né? Nos decks de fogo. Tipo, não no da Salazne, porque a Salazne pede só duas energias. Mas com o próprio Charizard, com o Ho-Oh GX, Meryl, High Horn, Sandy Gas, Wyrly Pads, Semi Sage e um Hayushu reverse. Até agora eu tô sentindo falta do Guzman, que na minha opinião é a melhor carta da coleção. A gente ainda não tirou. É um suporte, é uma carta que tá bem escassa. Geralmente vem uma por box e ela vem sofrida, viu? Tipo, ela nunca vem fácil. Temos um dos cu do Debbie! Uou! Caramba, essa coleção merece muito Debbie, mano. Esse unboxing tá foda. Meryl, Caterp... Olha aí o Guzman. Olha o Guzman quando vem, quando a gente chama ele. O Guzman é o nosso novo Lissandra, pessoal. Pós-rotação. É uma carta totalmente Step-A, ou vai ter que usar em todos os decks. É a carta que vai chamar um Pokémon do banco do seu oponente pra ativo. E depois que você fez essa ação, você tem que trocar o seu Pokémon ativo por um no banco. Então é um Lissandra mais um Switch. Porém, você só não pode usar ele como Switch. Você só pode usar ele como Lissandra e depois você é obrigado a dar o Switch. Não é opcional, tá? Você não pode usar só como Switch. O oponente tem que ter um Pokémon no banco. Beleza, abrimos um Guzman. Tá bom, né? Tipo, se você vir dois na box, tá ótimo. Mas um Guzman, pelo menos, tá bom. Por isso que ela é meio cara, viu, pessoal? Ela não sai muito fácil, não. Vocês viram que Ki-Awe a gente tirou um monte, né? Pô, Tio Sam, mas não é igual essa distribuição? Não vem todas igual? Cara, eu gosto muito de acreditar nisso. Mas quando você passa a fazer Massive Unboxing Você abre um monte de box, você fica meio assim, cara Veio 83 Guzman em 80 box E outros supporters veio 130 Aí você fica assim, putz, veio quase o dobro, velho Será que é um por um mesmo? Tipo, é fabricado o mesmo tanto? Tiramu, Odish, Wabuffet, Electric e Pampur Reverse Sei lá, tipo, a Pokémon quer vender muita box A Copac quer vender muita box Pra mim, faz sentido elas não terem a mesma raridade Não é que todo em comum é igual Todo em comum vai sair igual Eu acho que elas têm uma leve diferencinha de uma pra outra, sim Por isso que elas ficam um pouco mais caras Vocês acham isso também ou vocês acham que eu tô viajando? Espor, Salk, Stuffle, Solrock, um Legend e uma Energia Elétrica Ok? Cara, olha lá, a gente ainda tem alguns boosters Pode vir outra rara aqui, hein? Se vir outra rara, eu acho que eu não quero nem Gardevoir Acho que eu quero uma Supporter Full Art Pode ser qualquer uma, pode ser até das mais Porque, cara, a Supporter Full Art só e Lua Eles tão fazendo elas lindas demais A arte delas é muito linda Temos uma Plumeria, uma Vitória E um Charmeleon Reverse Olo Acho bonita a arte desse Charmeleon Uou, 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 uou Vamos lá Temos um Wimpod, um Charmander, Ratatá, Super Recolhida, um Tungrowth e uma Energia de Fogo Codigozito pra vocês Arrra Ok Vamos lá Temos um Meow, um Croagang, um Pikachu Cara, o Pikachu, a arte desse Pikachu dessa coleção, volta a falar É muito bonita Sei que já passou alguns e eu não falei nada, mas Agora eu falei Você vai pra com a habilidade ali Que todo Pokémon envenenado toma um de Veneno a mais por turno Também interessante, talvez Tem futuros decks aí mais interessantes Surgindo E é uma das cartas que você pode ganhar no pré-release Delpaider, Togedemaru, Pansir, um Cris Todo mundo odeia o Cris, será? Corda de Fuga, a gente tira uma terceira Corda de Fuga ou mais Poderia ser um terceiro Guzma Mas será? Não sai Guzma fácil, né? Gente, a gente tem três Boosters, cara Necrozma, Marshadow e Ho-Oh Três lendários E o pior que a outra arte desse Booster é o Tapu Fini, né? Todo mundo que tá na capa desse Booster é lendário A gente não tirou a Nine Tails Que é uma carta que eu acho interessante dessas mais fáceis Ribbon B Tiramos um Toxicroak Bom No do Necrozma não foi Vamos ver se quem mentalizou aí que ia sair alguma coisa no Booster do Marshadow vai sair Vamos ver se tem alguma coisa no Booster do Marshadow Temos um Ledba Um Horse Um Noibet Uma Lara Um Bastão do Desejo E um Salk Reverse Olo Sobrou pro Ho-Oh, hein? Não sei se vocês já ouviram falar O próximo playmatch dos próximos League Cup Igual esse daqui, ó Esse daqui é do League Cup antigo Do Tapu Coco O da geração passada, né? Temporada passada Da Nove é o Ho-Oh, cara E a arte dessa Ho-Oh aqui é bonita demais Esse Booster é bonito Olhem o tanto que esse Booster é bonito, cara Com a arte da Ho-Oh Ficou pra você, hein, Ho-Oh Sem pressão Vamos lá Vamos pra um unboxing emocionante, cara Pra ser aqueles assim Parecer que foi montagem, sabe? Vai lá Alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui? Hum... Não parece Não parece, infelizmente Caterpie Vulpik Jalola Venipad Lunatone Passimian E Energia Mas, Chussan, não dá pra reclamar dessa box Eu também acho que não dá pra reclamar dessa box Puts A gente sai aqui com o loot final de Salasli GX Mostrar na ordem da importância das cartas Salasli GX Um Darkrai GX regular E um Charizard GX Full Art Rainbow Caramba Foi sensacional Poxa, Copag Muito obrigado mais uma vez Por mandar os produtos Pra gente estar mostrando aqui no canal Pessoal, espero que vocês tenham gostado Link pra loja oficial da Copag Pra vender essa box E entregar pra qualquer lugar do Brasil Primeiro link na descrição desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia E não esqueçam de comentar O que você achou legal desse vídeo Ou quais foram as pulls O que você abriu nos boosters Que você já abriu dessa coleção Veio coisa legal Não esquece de deixar o seu like aí E comentar Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Valeu demais, galera Brofist dos Brothers e... Charizard Rainbow Saiu aqui no canal do Tio Sam Tamo junto, galera Valeu demais Woo!